E aí pessoal, tudo beleza? Tudo de bom? Aqui quem fala é o CrackUnderBot e mais um vídeo de Bullies com a Chip Edition para PC. Nessa gameplay eu vou fazer uma missão que é a corrida da Lola, onde o Jimmy e o Johnny tem que disputar uma corrida para conquistar o coração de Lola. E o Russell. Vou usar o carro para ir mais rápido. Vou dar umas travadinhas nessa parte. Eu acabei deixando porque eu achei que o carro ia direto. Oh, Gary! Eu vou te bater. Toma, lixo. Toma. Toma, lixão. Você é muito fraco, hein, Gary? Chegou o gordão. Ferrou, chegou. Mas ele nem me assusta. Não solta, gordão. Toma. Agora eu tomei uma pisada do gordão. O gordão não é difícil, não. Ih, chegou mais um. Já foi, lixo. Ficou os dois. Melhor ir logo antes que venham mais deles. E eu não to com o cabelo pra enfrentar todos, não. Quero ir logo pra corrida e vencer o Johnny e os amigos dele. Já vai dar 10 horas. Deu uma travada, cara. Que zoado. Ih, o cachorro correndo atrás de mim. Que coisa chata. Agora vamos chegar na corrida. Claro que eu te amo, Johnny. Não, não amo. O amor é complicado. Não parecia ser complicado entre você e aquele tal de Gord. Eu vou matá-lo. Johnny, por favor. Nós já superamos isso. Ele é encantador, mas foi tão inocente. Sai daqui. Oh, adoro com você ficar bravo, Johnny. É sério? Você é tão animal. Ei, Jimmy. Ei, o que você está fazendo aqui? Tô correndo por você, Johnny. Na casa de Lola? É. Sejam negais um com o outro. Sabem o que eu gosto em vocês dois? Ambos são objetivos. São impulsivos. Tão rápidos. Ninguém é mais rápido do que eu. Sério? Então você poderia ganhar do Jimmy em uma corrida? Definitivamente. Ouvi dizer que ele é rapidíssimo. Esse que é tiro? Ah, me dá um tempo. Oh, acho que temos um pequeno desafio. Eu simplesmente adoro desafios. Eles me deixam tão animada. Caraca, tem que enfrentar o Johnny na corrida. Ele, o Rick e o Lucky. E é uma volta. Caraca, já foi. Caraca, caiu. O problema é o Johnny. Os outros dois é fácil. O Johnny é o livre. Mas tem mais energia do que os demais. Ai, quase se acertei. Acertei o Johnny. Acho que acertei. Não sei se foi ele ou foi o Rick que acertei. Caiu. O Johnny acho que é o único que não cai. Acertei. Acertei. Hum, caiu de bike. Levanta. Pô, não. Eu fui para levantar a bike. O jogo entendeu que eu queria pegar uma bola de neve. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ver onde é que está o Johnny. Se ele está na frente. Ou se ele está... Um passo à frente de mim. Acho que o Johnny está mais na frente. E de costas o Rick é parecido com o Johnny. Ah, esse que é o Johnny. Hum, caiu de novo. Mas pelo menos acertei o Johnny. O outro acho que ficou preso na bike. Acho que ele bugou. E o cara não está mais se movimentando. Acho que ele ficou bugado. É só que eu vou. Olha os amigos do Johnny. Ai, eu consegui. Caraca, eu me engolei todo. Acho que começou a hora da tarde. Quase derrotando o Johnny. Acho que eu derrotei ele. Agora falta o outro. Hum, deu uma travadinha. Foi. Aquele cara tá bugado, eu acho. Vai ficar mais fácil. É o cara bugou mesmo. Sorte a minha que ele bugou. Ele me beneficiou mais. Aí eu não pude... Caraca, é o que eu fiz. Parte bom que esse cara tá bugado, eu não gastei em munição. Tudo bem, Jimmy. Você venceu. Cara, minha bicicleta não estava boa. Vou ter que ir à loja arrumar algumas coisas nela. Querem mais corridas? Vejo vocês mais tarde. Eu estou esperando por isso. Você conseguiu. Loura agora gosta de você. Respeito dos Quizzers menos 20. Uau, Jimmy. Você é tão homem. Ficou feliz por isso, Don. Os caras sumiram. Olá! Estou procurando. Espera aí, espera aí, espera aí. Não era a aula da tarde. Estava terminando a primeira aula. Os caras estão correndo atrás de mim. Ferrou, ferrou, ferrou. Caraca, mano. Esses caras estão muito chatos. Acho que vou fazer uma corrida de bike. Ih, já tá aberto. Corrida de bicicleta de Newcove entre dois. Corrida de bicicleta de Newcove entre dois. Não acredito que você ganhou ainda. Lembre-se, uma corrida em uma corrida sem todos os esforços. Ah, mano. Já derrubei. O Donald é mais fácil, nerd. Ah, já caiu? Ah, caiu também. Vou andar devagarzinho para nocautear os três. Ah, não vou ter dificuldade depois na corrida. O sangue ainda tá cheio ainda. Hum, me buguei. Quase buguei. Caiu. É tenso a corrida. Oh, cocô. Só falta só um. Vai, Jimmy. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, não. Já estão perto. Você ganhou. Recompenso 40 dólares. Corridas de Newcove entre completadas. Boa, Jimmy! Não tem nenhuma coisa para encher o saco, então vou usar o ônibus até a escola. Eu acho que eu vou brigado um pouco com o Russell. Deve ser o cara. Vou apanhar muito. Deve ter cuidado. O Russell é bem resistente. Agora ele quase termina a aula da tarde. Já são três e meia? Já são três e dez? Ah, Russell está batendo muito. Oi. O Russell está batendo muito. É algo que eu tenho que fazer! Você me apressou, garoto. Você é muito especial. Acabou. As casas aparecem do nada. Eu ouvi cerca de dez pessoas que foram aqui. Caraca, o Russell já voltou? E o Peter? Acho que vou dar uma volta na cidade para passar o tempo já que eu não tenho nada para fazer agora. Pinsão até tem, mas eu não vou fazer. Ih, o Kirby! Foi! Que lixo! E os nerds? Vou bater nele. Vamos lá pro fight! Já foi Ernest! E o Gord vindo! O Gord ia dar uma porrada no Gordo! No auge! Ia dar uma porrada mesmo! Pô, com a mão do Gord. Cara, o Gord sinistrão! Pô, os deadbox! Ele e o Ted! Pô, bugou, pô! Pô, dá uma bugada ferrada! Pô, nessa parte desse caminho fica bugando, putz! O Peter de novo! Já fiz todas as corridas de bike nessa área. Olha os Grizzers! Igual que me viram! Hum, o Gordão pegou! Solta, mano! Toma, lixão! Tem um garotinho entrando de bike, o Pedro! Tem um garotinho entrando de bike, o Pedro! Ah, é que eu tô aqui perto e vou comprar umas roupas! Eu só vou comprar umas roupas mesmo e depois eu vou voltar para a escola! Caraca, maneirão! Roupa Havaiana, mano! Acho que eu vou comprar uma roupa toda se der! Acho que eu vou comprar uma roupa toda se der! É, eu tô olhando o que é que eu tenho que comprar! Calça maneirona! Ah, com shorts 3 quartas! Igualzinho! A mesma cor do Jimmy! Da calça dele da escola! Eu guardo o tênis tradicional! Pô, falta um tênis ainda pra caraca, hein! Caramelo! Chocolate! Pô! Esse de basquete maneiro! Caraca, hein! Tem até de cowboy, hein! Pô, já comprei o que era pra comprar nessa loja! Agora vou sair, hein! Pô! 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 O, Bo Jackson! O dos atletas! Vou dar uma surra nele! Depois eu me despeço do vídeo! Ou tu não vai pra tomar aqui não! Tu vai apanhar primeiro! Se você aguentar com isso tu não vai aguentar! Aí tu volta pra bike! Me despeço por aqui! E eu vou explicar o motivo porque eu fiquei muito tenso em fazer vídeo! Foi que lá tendo uma obra na minha casa, eu não tava podendo fazer e também eu tava torcendo muito! eu fiquei aproximadamente três semanas sem fazer então obrigado pela paciência se todos tiveram então valeu o pessoal e até a próxima fui o 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